olá pessoal viajar me dá tudo hoje estou aqui na disney springs e como eu prometi pra vocês vou estar fazendo uma série de vídeos mostrando lojas e restaurantes que têm aqui nesse lugar e hoje adivinha o vídeo que vai ser em adivinha olha aqui será que eu sou fã dessa loja gente é tão curioso mas antes gente não se esqueça se você não está inscrito no canal se inscreva é facinha aqui do ladinho ative o sininho e receba as novidades toda semana vamos lá vamos conhecer essa loja está nós no viajar muda tudo olha aí pessoal a loja como é por dentro olha só tem muita roupa muito souvenir bem bacana aqui vamos começar a olhar vamos começar por aqui olha que mochila linda fala sério gente eu preciso dessa mochila olha como ela é por dentro muito linda linda lindona 75 dólares pessoal mas é linda né aqui também tem uma camiseta uma gracinha vamos ver 1999 olha quanta camiseta aqui pra você que é fã não pode deixar de vir aqui nessa loja vem vamos ver 34 e 99 olha essa ela se ele sente é linda essa sua visita da que o mesmo preço não mais barata ó 24 e 99 aqui um moletom muito lindo olha só 49 99 pessoal então vocês já sabem que aqui não é loja de outlet o preço não vai ser como doutilete não vai ser como da bullying da rosa é uma loja aqui da disney spreece então você já sabe já tinha falado que o precinho é um pouquinho mais salgado mas tem coisas exclusivas das lojas dos super heróis que vocês gostam dos filmes são 49 99 a luzinha cavada ó 32 99 então quando você vier pra casa já vai estar preparado já vai saber mais ou menos o preço das coisas que vocês querem olha só olha esse robôzinho que lindo a gente ele é lindo ó tem várias funções olha aqui os efeitos também são efeito isso é barato mesmo gente uma coisa diferente dessa deixa eu ver aqui se eu consigo virar a caixa aqui o precinho olha que nem achei caro gente porque ele é lindo super diferente então pra quem é fã eu acho que vale a pena não vale gente fala sério na lista olha que o outro ali quem lembra 2099 o bicho apertar que o que que ele faz ah olha aqui lindo que legal a gente olha perfeição desse boneco fala pra mim se ele não é lindo olha vamos apertar aqui para ver quanto que ele faz vamos falar sério gente olha que olha os olhos do boneco olha ele fala abre e fecha os olhos ap apaixonei nesse boneco apaixonei cadê o preço dele maravilhoso gente 32 dólares olha lá ó conta a cabeça mostrar ó fala pra mim vocês acham caro a se você é fã de star wars fala pra mim isso aqui não é o que a gente se colocar no seu quarto no seu escritório é lindo demais estou apaixonada olha a vontade de comprar um de cada não dá e esse aqui fazer um quadro olha vamos ver quanto é esse aqui aqui o preço peraí ai 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 a cabeça 39 e 99 lá 39 99 você tem vontade de ter um quadro daqui muito bonito olha só garrafinhas 22 e 99 o que tem uns olha só o quadro em batana esse quadro já é mais caro é uma tela pintada tá então olha aqui 195 dólares também é muito muito lindo mas é lindo não é uma foto que tiraram não ele é pintado olha esse olha esse outro aqui 95 dólares 95 dólares também muito muito lindo ó olha o boné fala sério isso não é lindo ó o seu preço 29 e 99 olha essa camiseta olha 34 e 99 olha aqui pra criança olha que gracinha criança e adolescente porque tem tamanho pequeno mas aqui atrás tem os maiores tá vamos ver essa aqui 24 e 99 aí tem assim também ó com a nave mesmo preço 24 e 99 tem esses bonequinhos aqui que eu não sei como é que chama isso aqui mas ele tem gente que gosta de colecionar né eu acho lindo gente olha 14 e 99 tem vários ó vários deles passar 14 e 99 qualquer um deles você é com uma olhadinha quando vier pra cá já sabe você vai encontrar aqui e os três vamos lá para o outro ladinho da loja e aqui olha que também tem nego gente 464 peças por 39 99 desse jeito dessa nave tem essa outra aqui ó aqui embaixo tem uma imensa daquela nave olha imensa linda 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 vamos ver se daqui a gente esse aqui não deve ser barato não porque ele é muito lindo e ele é enorme não tô achando nem o preço será que está aqui embaixo será que está aqui embaixo olha aí 99 dólares e 99 mas é linda não é fala sério olha que lindo essa nave olha gente que gracinha isso aqui 4 miniatura olha muito fofo 29 e 99 gente é do gosto da pessoa né mas pra mim se eu for tiver que pagar 29 99 nesse aqui eu prefiro pagar 32 naquele robô grandinho é muito lindo que mexe aquele outro boneco gente que abre os olhos e peixe fala sério mas tem gente que gosta desse pequenininho aqui né pra colecionar olha a perfeição olha gente desse bonequinho eu deu precinho 8 e 99 eu acho que qualquer um desses aqui deve ser 8 99 é isso aí 8 99 qualquer um desses olha qual que tem aqui embaixo tem mais só nem dólar olha esse aqui deixa eu ver olha que legal esse brinquedo gente fala sério deve sair som e som brinquedo 34 e 99 vamos ver que mais aqui tem um monte de medalhinha ó aqui tá marcando os preços a o que tiver que tinha é por cor nessa cor 6 99 verde 9 99 tá vendo vamos ver aqui ó todas as cores tá olha essa aqui por exemplo está mortes ela é amarela tá 12 e 99 vamos ver se anel olha que anel bonito gente olha que lindo essa correntinha igual da nave ó fala pra mim quem é só vai gostar vai preto esse é mais cara ainda 26 e 99 olha isso aqui e também 26 e 99 tem várias gente parece que bem diferente 34 e 99 este aqui também tem essas colares só a gente usa aqui é um colar que a gente coloca pinho e sabe o que é fim gente só tipo é tipo um broche que as pessoas que vêm aqui na disney eles andam com isso aqui aí coloca o cartão aqui ó entendeu é o cartãozinho do parque para não perder o identificação o nome da criança que você quiser colocar aqui tá e aqui durante toda essa extensão aqui ó vão eles vão colocar nesse troço que vai comprando e vai colecionando é muito linda muito legal tem gente que adora colecionais aqui ó esse daqui já vem com quatro deles ó 4 1 por 29 99 eu não acho caro porque esses fins eles não são baratinhos abuso e aqui já vem 4 já com o colar né olha aí tem esse outro aqui ó esse modelo olha que lindo também vem com 4 por 29 99 olha que você tem ideia é que é só o pinho separado em 1 2 3 4 5 6 6 pinho não vê quanto tava 2999 então vale mais a pena comprar esse aqui no vale eu acho né mas tem vários desses aqui ó capinha para celular o iphone 6 iphone 7 eu não tô vendo aqui o preço 34 e 99 a capinha de celular olha aí bem diferente não é eu achei vou ver aqui desse lado que mais que tem aqui olha só mais o bonequinho miniatura é uma graça olha todos eles a gente se estivesse aqui para ver a perfeição desse bonequinhos são muito perfeitos olha olha aqui que eu como é que estão vendendo 14 dólares qualquer um deles só vendo que tem diferença ontem assim assim não 14 dólares em 1 2 3 4 5 6 bonequinhos olha essa jaqueta fala pra mim se não é linda olha aqui a lateral jaqueta de frio tá gente o agasalho de frio 49 e 99 de criança viu olha essa outra aqui fala se não é linda olha que vou puxa e aí essa daqui tem até capinha só 46 46 e 99 pessoal olha quanta médica e bem de aqui olha se você quando está hoje está vindo pra disney você pode comprar a sua né e usar ao ao invés de usar o cartãozinho do parque olha como é linda querem ver os precinhos olha hoje essa daqui está em falta esse modelo estão sendo triste e deixe esse preço aqui de 27 99 são as edições e limitadas eles têm escrito começa aqui ó tá vendo então elas são mais caras 27 99 essas outras aqui que não estão escritas é é edição limitada limitada elas estão 22 99 mas olha só como são lindas fala sério geralmente as pessoas que têm um anual pés sempre tem isso aqui eu tenho meu da disney eu não uso meu cartão eu uso a magic bem se você tá vindo pra cá só pra passear vai comprar cinco dias de parque sete dias não importa você pode comprar mexe que vende e e usar legal né hã daí já é uma lembrancinha para você levar para o brasil e quando você voltar é bom porque no outro ano você pode você compra o convite e daí você é ativo de novo a sua médica e vende legal né achei muito lindas mas que vem daqui se você é fã vale super a pena olha que legal nesse armário que vão ver olha nossa gente aqui mas é uma escultura mesmo a 155 aqui é pra colecionador olha lá as plaquinhas o preço 34 99 95 dólares por na parede muito linda olha que ele ainda fala sério gente tem muita coisa linda aqui para colecionador olha esse abajur olha olha o pé do abajur gente olha só precisa aqui ó são lindas as coisas aqui nessa loja mesmo que você não vai comprar nada vale super a pena visita se você vier aqui na disney na disney springs não pode deixar de reconhecer essa lojinha olha aí cada roupinha descolada que olha as camisetas lindo não é não vamos ver aqui olha ali gente se você comprar é 24 99 vamos ver aqui eu já tinha mostrado vamos ver aqui olha que lindo pode né se você tiver com uma família com um amigo cada um contra um e sai mais barato olha que graça e olha essa camiseta 24 95 olha a gente olha que os bonés que diferente que vê um aqui que eu apaixonei fala sério gente não é lindo esse boné olha 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 por 20 dólares uma coisa que você só vai encontrar aqui entendeu mas camiseta dos meninos deixa eu ver o preço dessas camisetas 24 e 95 qualquer uma dessas ó vou mostrar outra aqui pra vocês olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui tá maravilhosa linda 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 essa camiseta isso aqui em alto relevo 24 95 olha só esse agasalho quando eu sitio via e olha linda na criança isso aqui em tamanho pequeno e tem os maiores tem pra tentar para adolescente também 32 99 achei lindo olha o boné uma graça 24 em 99 aquela luzinha apaixone nessa música que eu tô de olho nela em brilho do jeito que eu posso olha aí ó acho que a produção bem que podia comprar uma dessa pra mim vocês macho não há 36 99 aí tem uma sacola que toda estilosa daquelas de lantejoula sabe aquelas que se mexe os pais um desenho quando vai pra cima quando vai pra baixo vamos ver 39 e 99 olha esse aqui gente olha isso aqui você comprar sua filha olha a linda de nós a camiseta faixonei 24 99 gente ele coloca os pequenininhos na frente mas tem maior esse é o xs tem o s tem o m tem o g e o gg aqui tá não se preocupem o outro boné linda que eu sei que já é mais cheguei né 24 e 99 outra brisinha aqui eu achei ainda 24 99 aí eu gostei disso daqui achei super interessante ó aquela bolsinha que parece uma não sei como é que chama isso aqui que os homens coloca assim de lado olha coloca assim o ombro sabe olha aqui que gracinha olha que linda pra guardar documento guardar pouca coisa quando vai para o parque achei muito legal esse aqui ó 20 não 39 99 gostei dessa dessa bolsinha aí aqui tem as canecas olha só e ver essas canetas 15 e 99 olha essa que maravilhosa a gente ainda é só várias é figuras dezenove e 99 só que essa aqui é bem mais bonito e ele é maior tá aqui tem outros menores também assim ó 15 99 que são menores tempo tem aqui com a alcinha laranja azul a gente tem vários a meia essas garrafinhas aqui fala sério que não é linda fala sério essa garrafinha térmica olha isso gente é linda ó 1999 você quer levar um presente bem legal não tem erro se você levar uma dessa aqui 1999 só que se você comprar duas sai por 10 cada uma olha se vai achar um presente mais legal que esse pra quem é fã do star wars fala tem no prata ó vai levar pra academia né pro serviço quando a pessoa vai correr que gosta é muito linda essa garrafinha gente só que até meia que que isso aqui a gente fala sério é aqui ó 10 nada são as meias é que eu nem direito olha só são as meias tá se você comprar dois pares sai 10 dólares cada um porque o preço regular é 13 e 99 olha aí as meias mas é que acho que é mais menina que vai usar né agora as garrafinhas então é o preço normal deixa eu falar de novo aqui pra vocês 1999 a fala sério não é 10 dólares mas eu pago com certeza eu pago de 1999 isso aqui que é muito é coisa boa muito legal quem é fã tenho certeza que vai entender aí tem esses copos aqui 17 99 mas a neta só é quantidade de caneta negócios modelos e olha olha isso aqui ainda eu preciso 15 99 qualquer um desses modelos a nem pra vocês que a loja que fica cheia é muita gente olha só essa camiseta cavada que linda adorei a cor dela olha parece um monte de estrela para estar no universo mesmo ali espaço né galera no universo está tão mesmo espaço o meu deus 34 e 99 essa camiseta o que mais que tem aqui olha essa outra camiseta que linda olha a cor dela eu gostei dessa aqui é pra homem 34 e 99 se essa outra aqui também achei bonita essa cor ó olha essa cor é bem bacana também 34 e 99 para os meninos aqui essa parte olha que linda é só a cor muito linda mesmo preço qualquer uma delas 34 99 que isso é que uma camisa gente que vim dar uma camisa de manga curta cheia ó de nave das tomores olha que linda eu preciso 54 e 99 também tem vários tamanhos aqui tá aqui tem várias telas o arola e cada um tem um preço tem que vir aqui de um tamanho que você quer né dependendo do tamanho vai ser o preço fala sério agora fala para tudo nessa mochilinha aqui o olhar o olhar gente o seu filho vai ficar lindo carregando essa mochilinha nas costas 64 99 gente mas é linda é linda mochilinha olha olha que essa outra perfeita 64 e 95 é uma mochilinha bonequinha e atrasa que tem até o zíper ó bem bacana né olha a quantidade e esse é com gente que você quer de botar no braço acho que ele pôr no braço não sei o que é isso aqui não é coisa de menino e a produção nem aqui para me socorrer fala e que vocês acham que isso aqui parece aquele negócio que de prender a pessoa não parece quando prende algema deve ser não vê quanto tá 12 95 achei legal para brincar se for isso mesmo olha aí que camisetinha linda aqui na parte infantil olha olha que linda 24 e 99 aqui tem mais ó também 24 e 99 olha essa mochilinha gente a mochilinha linda é linda olha graça olha olha pra vocês verem como que é a alça fala pra mim se não é linda gente isso aqui é tipo uma bolsinha qualquer menina pode usar olha que graça elas bolsinha que põe de lado vai para o parque fala sério 34 e 99 a meia gostei dessa também o gente tomara que a produção né veja esse vídeo já tô falando aqui já tô falando que eu gosto olha essa fantasia vem completa com a máscara a gente é muito perfeita tem som gente fala sério vocês não vão conseguir ouvir o aperta aqui sai o fom falando perfeito perfeita que não deve ser barato eu sou tão caro pela beleza da fantasia e 59 99 onde você vai achar uma fantasia dessa aí no brasil quanto que não vai ser amei essa fantasia outra camiseta tinha linda linda 499 aí aqui lembra aqueles robôs que eu mostrei no começo do vídeo que tem os menores olha mas esses aqui acho que não faz o vinho de luz igual aquele não faz tem no fim aqui som deve fazer som e ele deve mexer acender luzinha lá que graça de ouvir quanto é isso aqui olha gente 16 e 95 deixa eu ver que aqui tem um negócio aqui para apertar a não é de apertar não é de 16 e 95 achei linda lei tem vários modelos aí tem essa nave ó olha essa nave que se aperta ela faz a lua na presa da nave marrom aqui a etiqueta marrom também então vamos olhar ali ó 23 e 47 aí tem essas miniaturas aqui ó por cinco dólares cada uma se você comprar de duas só duas nós comprar de quatro você comprar de quatro dessas aqui pequenininha você vai pagar cinco cada uma porque o preço normal é 6 99 a lei quantas têm e olha que gracinha uma graça né tem vários na hora e fica aqui vai te ver o exigente de carrinho a filha linda é lindo olha aqui do iodo óleo ai bem legal isso aqui também para levar de lembrancinha né ah eu achei que tem assim 11 99 vamos ver mais camisetas gente essa loja é maravilhoso adorei tudo que eu vi aqui de 4 99 eu sou fã né já falei que eu sou fã e quando a gente é muito muito fã a gente não pensa muito nos precinhos das coisas né então é pensa bem aí vocês estão de longe analisa tem os preços e ver se vale a pena pra vocês levar em alguma coisa daqui tá eu já vi várias coisas aqui pra mim que eu levaria que eu acho que o preço tá bom ó 1999 olha quantos bonequinhos vem aqui gente todos eles ó ótimo presente também isso aqui gostei tem até pijaminha gente aqui do star wars para criança olha que lindinho o meu filho uma graça uma graça 34 99 muito legal mesmo olha que legal que eu achei aqui nesse sexto gente olha chapéuzinho se você for para o parque com a orelhinha do mickey mas com um motivo de star wars olha que lindo fala sério tem esse modelo desse outro azul ó vamos ver quanto tá também tem esse dourado ó bem bacana não é olha só que gracinha frente de escolha muito lindo eu preciso aqui pra vocês qualquer um destes 21 e 99 bem diferente né olha aí pessoal aqui tem a sabe de luta melhora coloco aqui o filme e aqui embaixo ó entendendo olha que linda ele tá me mostrando olha só ela tem pai tem som e tem luz tá custa 32 dólares achei muito linda tem que eu e tem assim que você pode comprar essa que é mais barato tá vendo ó 16 dólares 95 é só que essa que tá sem bateria ele me explicou mas você aperta você aperta aqui ela vai levantar ela cor azul ó né ela monta fica como essa e também tem luz e tem som só que isso aqui você tem que colocar a bateria é mais barato 16 e 95 agora onde que compra essa bateria que eu não sei né isso tem que perguntar aqui pra ele que eu já rasguei meu inglês aqui tô suando até pra conseguir ajuda ele é tão bom fazer esse filme gente eu tô aprendendo tanto inglês 20 do céu mas do fio olha só aqui também tem outra parte e também se você comprar de dois desses conjuntinhos aqui sai por 14 cada um maior desse modelo também vou mostrar pra vocês pode ser um desse mesmo tem que ser tudo igual a olha que gracinha este 14 dólares faz a conta e ver quanto dá se você comprar dois joguinhos você comprar um sócio vai pagar 17 99 agora a gente olha esse que legal só que não esquece que tem a taxa ainda tá se sempre por falar um preço e tem que comportar em seis por cento em cima desse desse valor aí que é a são os texos daqui tá bom bem bacana né olha que lindo é só uma escultura nessa que é pra colecionador ai apaixonei isso aqui em cima de uma mesa olha 16 e 99 aqui também tem a capa ó a criança e aqui do lado pra adulto olha que legal você e seu filho andando assim no parque fala mas dele e brincando em casa também é quando votar ó de adulto 64 e 99 também de criança 54 e 99 é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje ter conhecido essa loja bem legal que não existe se você gostou curte comenta compartilha me ajuda a divulgar o canal um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau